Agradecer ao nosso prefeito Dilador Borges, prefeito parceiro, irmão, tem muito me ajudado já nesse início de governo dele. Vocês vão receber hoje o manual do proprietário. Gente, leia o manual, siga as instruções, porque isso é muito importante para você cuidar do seu imóvel. Na verdade, lá tem as garantias, um mau uso do imóvel, vocês podem estar perdendo a garantia. Então olham, peça para alguém ler, estude bastante o manual. É simples, mas segue ele que vocês vão ter o imóvel bem cuidado para o resto da sua vida. As casas hoje, a construção civil é regida por normas, por leis, qualquer reclamação que vocês tiverem, vocês estão amparados por lei e aqui dito também pelo construtor, que é o Luiz Fernando. Tem cinco anos de garantia às obras da construção civil. Quero cumprimentar aqui também o segmento importante para a nossa vida, que traz as informações, que traz o que está acontecendo na nossa cidade. Quero cumprimentar a imprensa, principalmente a verdadeira imprensa, que tem coragem, que sobrevive com a verdade. Na hora que tem que falar, fala a verdade, mas na hora que tem que reconhecer, reconhece também o trabalho da sociedade, do político, porque não tem jeito. Não adianta nós colocarmos todos na mesma fogueira, porque se estamos aqui hoje, nesse momento, inaugurando esse conjunto, porque passou para a mão de político. Se tem a maioria de político que não merece nosso respeito, vai chegar o momento de ser excluído. Então que não faça demagogia em cima da política. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui para evoluir, fazer mais. Vamos fazer mais casa, Luiz Fernando. Através do Minha Casa Minha Vida, com a ajuda da Caixa Econômica Federal. Mas vamos buscar também a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, que é através do CDHU, que o último convênio assinado, que foi o Araçatuba G, foi em 2002, foi desprezado esses valores, nessa capacidade de investimento em nossa cidade. Há mais de 15 anos que não se assina um convênio. Nós vamos, sim, fortalecer, porque ter o déficit habitacional é muito grande. O que é que precisamos aqui? Precisamos de escola, precisamos de educação, precisamos de saúde, pois é isso, precisa ser visto. E uma coisa importante, quando na minha caminhada que cheguei aqui, não foi uma e nem duas pessoas que estão ganhando, ganhou não, que vai assumir a casa, que aqui já foi falado, não tem nada, foi com os impostos de vocês que foi construído isso aqui. Mas várias pessoas aqui me cobraram trabalho, gente, trabalho. E é isso que nós vamos fazer para trabalhar. Estamos aí com uma obra, a Samar, que vai coletar o esgoto em Itaveira, vai passando dentro do parque industrial, nós vamos voltar esgoto ali para trazer, atrair novas empresas para investir na nossa cidade, para dar oportunidade de emprego. A nossa qualidade de vida vem quando nós temos moradia, educação, saúde, esporte, cultura e trabalho. Olha, uma notícia boa aqui, né, do Luiz Fernando. O primeiro que mudar para casa vai ganhar uma televisão do Luiz Fernando. Procura o prefeito, hein. Procura ele, você vê que ele que deu. Procura o prefeito. Aqui, ó, a minha. Olha, na minha casa. Tem uma das residências aqui. A entrega das casas. Olha, a gente vai ter um porto alto. Olha, a gente vai ter um porto alto. Legenda Adriana Zanotto